E aí gurizada, é mais um Gordo Geek Gamer na área e trazendo uma peça hoje da minha coleção pessoal de games que é o Dark Soul 2 e o Cavaleiro Espadachins com espadas duplas pessoal, muito legal essa estátua vale a pena adquirir, ela é bem interessante, é uma edição exclusiva de videogame né então ela não é uma estátua geralmente de alguma empresa como o Kotobuki, a Sideshow a empresa não me lembro qual é que fez, mas é bem interessante essa estátua porque ela mostra elementos do jogo né, essa parte da lava, tem um chão aqui ó, se vocês repararem esse chão é tipo uma lava, bem interessante, vou me aproximar um pouquinho pra vocês aqui ó é uma lava, vocês podem ver aqui ó, então tem todo esse acabamento aqui ó, bem interessante podia ser até um pouco melhor né, podia ser um pouco mais avermelhado mas o Cavaleiro, olha só que legal, impressionante essa armadura dele eu achei que essa parte podia ser também de realmente não estátua né, podia ser tecido mas tá muito show de bola, mesmo assim tá bem legal eles deram um brilho na estátua, o capacete dele, olha só que show de bola e esse personagem, essa armadura, vocês podem com certeza pegar durante o jogo né isso aí vocês pegam lá num cenário que é Dragolic, é o nome do cenário né então é bem legal botar aqui e inclusive essa edição, além de ver essa excelente estátua que é o principal da edição, vem esse mapa, eu não vou tirar aqui que ele tá em cima né mas esse mapa tem um dragão aqui ó, tem vários locais do jogo isso é bem interessante porque no jogo não tem um mapa né na verdade você pode acompanhar até pelo mapa da edição tem o artbook que é show de bola, eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês olha só quantos elementos tem nesse acabamento né papel fotográfico, capa dura, ele é bem legal tem vários elementos do jogo, personagens que vocês vão pegar e vão lutar contra isso é bem interessante né olha só que legal o acabamento dessa edição isso que é interessante nessas edições de colecionador que vocês podem ver né, de primeira mão o detalhe é que de vez em quando tá no jogo vocês não reparam, olha o cenário como é incrível né cenário catedral, floresta então tem vários elementos bem legais do jogo né, aqui as armas, vou adiantar um pouco aqui pra vocês olha só que legal aqui é um dos chefes do jogo as armas inclusive, olha só que sensacional as armas bem interessante ó, outro inimigo, show de bola e esse artbook aqui, quem é fã do jogo do Dark Souls 2 tem que adquirir essa edição, porque ela é sensacional e também tem essa capa essa capa é bem legal, vou mostrar aqui pra vocês é uma capa que é chamada, e os americanos lá chamam de Stealbook né o Stealbook é uma capa de metal feita de alumínio né ela é capa de Blu-ray e ela é em alto relevo, isso que eu acho legal o pessoal que é fã realmente vai curtir se vocês abrirem aqui ó, vocês fazem o conjunto do Cavaleiro olha só que sensacional bem interessante né, então acabamento que vem junto, vale a pena vocês adquirirem essa edição que vem até o, também vem o som né o som do jogo que é bem legal, é dois discos além do jogo, vem o som do jogo e algumas armas a mais então aconselho vocês a comprar essa edição valeu gurizada curtam o vídeo se inscrevam no canal se não são inscritos e valeu até mais vídeos de Action Figures e Státuas gurizada valeu, fui!